A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas pelo amor que Deus tem a você, Ele te dá Pelo amor que Deus tem a nossa casa, a nossa família, Deus nos dá Isso é viver debaixo da graça de Deus A bondade de Deus é tremenda demais Sabe, quando Deus, Ele estende as suas mãos sobre nós Não há nada que o inimigo possa fazer para tentar roubar isso Porque há um selo da graça de Deus sobre nós Diga, há um selo da graça de Deus sobre a minha vida Há um selo da graça de Deus sobre a minha vida Glória a Deus Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17 1 Samuel, capítulo 17 Se alguém do teu lado não tem a Bíblia Compartilhe com o seu irmão da Palavra de Deus 1 Samuel, capítulo 17 A partir do versículo 23 Quantos já acharam? Amém? Amém, queridos? Vamos lá? 1 Samuel 17 A partir do versículo 23 Diz assim E sendo ele ainda falando com eles Eis que vinha subindo do exército dos filhos seus Um homem guerreiro cujo nome era Golias O filhos seu de Gat E falou conforme aquelas palavras E Davi as ouviu Diga comigo Davi as ouviu Porém todos os homens em Israel Vendo aquele homem Fugiram diante dele E temiam grandemente E diziam aos homens de Israel Fiz aquele homem que subiu Pois subiu para afrontar Israel Há de ser, pois Que o homem que ferir O rei o enriquecerá De grandes riquezas E lhe dará a sua filha E fará livre a casa do seu pai em Israel Então falou Davi aos homens Então falou Davi aos homens que estavam com ele Dizendo Que farão aquele homem Que ferir a este filhos seu E tirar a fronta de seu Israel Quem é ele? Quem é, pois? Esse incircunciso filhos seu Para afrontar o exército de Deus E o povo lhe tornou a falar Conforme aquela palavra Dizendo Assim farão Ao homem que o ferir E ouvindo de Babe Ele abre Seu irmão mais velho Falar àqueles homens Acendeu-se Aí ele abre Contra Davi E disse Por que desce aqui Davi? Com que deixaste Aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço A tua presunção E a maldade do teu coração Que descesse Só para ver a peleja Então disse Davi O que eu fiz agora? O que eu fiz contigo? E desviou-se dele para o outro E falou conforme aquela palavra E o povo lhe tornou a responder Conforme as primeiras palavras E ouvidas as palavras Que Davi havia falado Anunciaram-a Saúl Que mandou chamá-lo E disse Saúl Não dá salença O coração de ninguém Por causa dele Teu servirá E pegerá Contra esse tristeu Porém Saúl disse a Davi Contra esse tristeu Não poderás ir Para a peleja Pois sua vida é moço Ele é homem de guerra Dente da sua mocidade Então disse Davi A Saúl Teu servo Apacentava as ovelhas De seu pai E quando vinha o leão E o uço Tomava uma ovelha do rebanho Eu saía após ele E o feria E livrava da sua boca E quando ele se levantava Contra mim Lançava-lhe mão da baba E o feria E o matava Assim feria o teu servo leão Com o uço Assim eu farei Contra esse tristeu Porquanto Afrontou Os exércitos Do Deus Vivo Disse mais Davi O Senhor me livrou Das garras do leão E das luces Ele me livrará Da mão desse tristeu Então disse Saúl a Davi Vai Todo o ambiente Existe um clima espiritual E emocional Todo o ambiente Que vivemos Seja nossa casa Seja local Para o trabalho Seja uma igreja Seja uma escola Seja uma cidade Existe nesse ambiente Um clima Quando você vai A um ambiente Como um cemitério O que você sente Naquele lugar Um clima de opressão De morte Da mesma forma Quando você vai A uma festa Você sente Naquele clima Uma alegria Algo Que te faz sorrir Que te faz brincar Porque em cada lugar Há um clima Diga comigo Em cada lugar Há um clima Há um clima Existem situações Que marcam A vida espiritual E emocional De uma pessoa Existem situações Que determinam Para sempre A vida espiritual E a vida Emocional De uma pessoa Agora O que isso Significa Qual a influência Desse clima O que esse clima Espiritual E emocional Causa E emocional Causa em uma pessoa Essa influência Esse clima Se trata De uma voz Exterior De uma voz Exterior Uma voz Exterior Que tem a intenção Pode dizer Que tem a intenção De destruir O seu interior Como assim pastor? Existem situações Traumáticas Que você vive Situações Que acontecem No seu exterior Que acontecem Ao redor Do seu dia a dia Que influencia O seu interior Entender? Situações Que acontecem No seu cotidiano Que influenciam Que marca Para sempre O seu interior Foi exatamente O que aconteceu Nesse Deus Diga para o teu irmão Nessa noite Nessa noite Deus vai marcar A sua vida Deus vai marcar A sua vida Com algo novo Algo novo Diga Você vai receber Uma unção Você vai receber Uma unção Para mudar Para mudar Climas espirituais Quantos querem Querem receber A unção Nessa noite Queridos Foi justamente O que aconteceu Aqui em 1 Samuel Capítulo 17 O povo de Israel Até hoje Eles possuem O melhor Exército Vocês sabiam Que os Estados Unidos Até hoje Eles enviam Soldados Para Estudar em Israel As estratégias de guerra Porque o exército De Israel É um dos exércitos Mais bem treinados Do mundo Eles são Estrategistas A nível de guerras Agora você pode imaginar A Bíblia diz Que aquele exército Que havia vencido Várias e várias E várias batalhas Aquele exército Que Haviam perdido Poucas batalhas Naquele momento Estava recebendo Uma influência Externa Havia um gigante Chamado Golias Um soldado Que fazia parte Do exército Irmigo E aquele gigante Ele se colocou Diante do exército De Israel E ele estava Afrontando O exército De Israel Dizendo Quem são vocês O que vocês pensam O que vocês pensam Que vão fazer comigo Vocês não têm Utilidade pra eles Vocês nunca vão me vencer E Golias Ele Estava Pulpadeando Aquele exército Aquele clima espiritual Externo Que estava Acontecendo Naquele momento Estava Influenciando Internamente Aqueles soldados Vocês não conseguiram entender O que vocês estão falando? A Bíblia diz Os seus irmãos Porque eles precisam se alimentar Eles estão em uma batalha Eles estão em uma guerra E a Bíblia diz então Que Davi vai Do capítulo anterior No início No início desse capítulo 17 Davi não vai pra guerra E quando Davi chega Aquele campo Davi Ele fica Assustado Com o que estava Acontecendo Naquele lugar E eu quero orar Nesse momento Porque eu sinto Que há uma agitação Nesse local E essa agitação Não é algo Que flui do céu Mas é algo Para Extrair A sua mente E para roubar Aquilo que está sendo ministrado Escreta uma das suas mãos E diga comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Em Em teu nome Eu amarro Eu amarro Toda Estratégia do inimigo Toda Estratégia do inimigo Para roubar Para roubar Essa palavra Essa palavra Senhor Jesus Senhor Jesus Sere esse ambiente Sere esse ambiente Com seus anjos Com seus anjos Traga paz Traga paz Tranquilidade Tranquilidade Para que cada pessoa Nesse lugar Para que cada pessoa Nesse lugar Receba Receba No Espírito No Espírito A ativação profética Para mudar O clima espiritual Em nome de Jesus Amém Acho que agora Eu vou conseguir pregar Glória a Deus Vamos voltar lá Davi então Chega o momento Quando ele se depara Com Golias Agora o que Golias Estava fazendo Golias estava Afrontando O exército De Israel Golias estava Desafiando O exército De Israel E a Bíblia diz Que Davi Ele se roubou Davi disse Davi disse Eu não posso aceitar A situação Quem é esse homem Para afrontar O exército Do Deus Viu Quem é esse homem Para blasfemar Contra o meu Deus Quem é esse homem Para dizer tantas coisas Acerca do meu Deus Do meu povo E a Bíblia diz Que quando Quando Davi Começou a questionar Aqueles soldados Dizendo O que está acontecendo Por que vocês estão parados Vocês não vão lutar Por ele Vocês não vão fazer nada Vocês não vão mandar Em cada boca Vocês são os melhores Os melhores soldados De Israel Olha quem vocês são Poucas batalhas Vocês perderam Deus disse Que vocês iriam vencer Essa batalha E foi quando Naquele momento O irmão De Davi Disse para ele Davi vem cá Para de pensar Para de aprecer Das suas ovelhinhas Das suas poucas ovelhas Dami O que você está fazendo aqui Dami Você está querendo Agitar o ambiente Você está querendo É Rir de nós Você não está vendo A situação Que nós estamos enfrentando Dami Chama Dami Vai para casa Vai para casa Foi justamente O que aconteceu E a Bíblia diz Então Que Davi Diz Eu não vou sair daqui Porque eu não posso Aceitar O que esse homem Está fazendo Contra o meu povo Contra o meu Deus Sabe queridos O meu desejo Que nessa noite Você receba A mesma unção Que Davi teve Nesse texto Sabe por que Muitas vezes Nós vemos O inimigo A aprontar O nosso povo Nós vemos O inimigo Ridicularizar A igreja Ridicularizar Os crentes Ridicularizar A nossa família E muitas vezes Nós dizemos Ai é verdade É verdade Isso mesmo Não podemos Fazer nada Ele é grande Demais Ele é um gigante Olha Quem nós somos Para enfrentarmos isso Mas Deus Vai ativar O seu DNA E você Vai guerrear E você Vai se colocar Debaixo da graça De Deus E você Vai romper Todos os bilhões E essa batalha Já está ganha Em Cristo Jesus Se você Cribeu Se dê um aplauso Ao Senhor Sabe é muito interessante Que Colinhas Ele sabia O que ele estava Fazendo A Bíblia diz Que em Colinhas Ele afrontava O exército De Deus Com decretos Com palavras Com atitudes Que intimidavam O exército De Israel Muitas pessoas Estão debaixo Do espírito De intimidação Muitas pessoas Estão debaixo Do espírito De medo Deus diz Faça isso Aí a pessoa Que recebe A palavra Diz Eu não posso Fazer isso Deus É grande demais Deus diz Eu tenho um sonho Para você Um sonho De conquista Um sonho De rompimento E aí a pessoa Se você Se você Descansar em mim Nada vai acontecer E aí Muitas pessoas Diziam Mas Deus Isso está acontecendo Porque o negócio Está difícil demais Está complicado demais A luta A luta As batalhas São grandes Demais Mas eu quero dizer Que Deus Está cuidando De você Diga para o meu irmão Deus está cuidando De você Você pode profetizar isso Deus está cuidando De você Queridos O medo É um bloqueio Diga comigo O medo É um bloqueio É um bloqueio O medo Ele paralisa Ele te impede De caminhar Aquele exército O exército De Israel Eles estavam Avançando Avançando Conquistando Novos territórios Mas de repente Um gigante Apareceu De repente Algo Inexplicado Aparece Diante dele E aquela muralha Que para eles Parecia ser algo Irreversivo Algo Que seria Impossível De ser destruído Aquilo Paralisou Aquele exército Tem muitos Soldados de Deus Que estão Paralisados Tem muita gente Na igreja Paralisada Tem muitas Pessoas Que estão Paralisadas Por causa Das drogas Estão Paralisadas Por causa Do vício Estão Paralisadas Por causa Das maldições Estão Paralisadas Por causa Do medo Paralisadas Pararam Estão 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 Sendo Afrontadas Estão Sendo Ridicularizadas Mas Nessa noite Deus vai te dar autoridade E você vai romper Todos os bilhões Eu vou romper Todos os bilhões Você pode declarar Isso Pode declarar Queridos Não, não, não Nós vamos falar com a autoridade Vocês estão meio fracos Vamos lá Nessa noite Eu vou romper Todos os bilhões Todos os bilhões Todos os bilhões Que me impedem de caminhar Que me impedem de caminhar Que me impedem de conquistar Que me impedem de conquistar Eu vou romper Nessa noite Eu vou romper Nessa noite Aleluia Quando o Valias percebeu Que aquele exército Estava paralisado Ele aumentou A intimidação Você já perceberam Que quando o álcool está bem Na sua vida Coisas erradas Começam a acontecer Sucessivamente Quantos já passaram o risco? Não é verdade? Vou dar um exemplo Você leva uma topada, né? Aí vai cada um Vai acabar Uma boata Aí você vem da igreja Na hora que Está todo mundo lá Se abraçando Irmãozinho Vai lá e Oh! Você levou a topada Agora levou a pisada Ok? Aí você está lá dançando Sem querer Você parla com o pé E machuca de novo É Não é assim que acontece? É uma sucessão De partes Aí você diz Eu não entendo por quê? Tem uma situação Tem uma explicação E não é Freud Que explica isso É a Bíblia que explica Tá, Jair? O inimigo Ele tenta Nos intimidar E ele tenta Aumentar O volume De opressão Ele tenta Aumentar O volume Do desajuste Para nos Afastar Do propósito De Deus Dos sonhos De Deus Do desatar De Deus Da visão Que Deus tem Para você Diga para o teu irmão Deus tem uma visão Para a sua vida Diga Deus tem algo Grande para a sua vida Muito grande Diga para ele Muito grande Agora Eu quero Mostrar para vocês Três passos Três atitudes De Davi Nesse texto Que fez com que Davi mudasse A realidade Do clima espiritual Daquela situação Primeira coisa Davi Não olhou Para quem ele era Mas Davi Olhou Para quem Deus Estava Projetando Na vida dele Vou explicar Davi Ele não olhou Para quem ele era Naquele momento Mas Davi Ele estava se vendo Como Deus O havia Projetado Quando Davi Chegou E perguntou Para aqueles irmãos Para aqueles soldados Inclusive os seus irmãos Estavam ali Davi disse Quem é esse homem Que afronta O meu Deus Aqueles irmãos Aqueles soldados Principalmente ele Era O irmão de Davi Diz Davi Volta para casa Vai cuidar Das suas bolhas Ovelhas Davi Vai para casa Davi Vai para casa Quem é você Davi Mas Davi disse Não importa quem eu sou O mais importante É quem eu sou Diante de Deus Queridos Quando você ora Você não pode orar Mediante a situação Que você está vivendo Naquele momento Sabe Existem pessoas Que oram A oração Do fracassado E a oração Do fracassado É mais ou menos assim Senhor Jesus Eu sei que eu não posso nada Eu sei que eu não sou capaz Eu sei que eu já perdi muita coisa Senhor Jesus Eu sei que nada está dando certo Na minha vida Jesus Eu sei que eu não sou muita coisa Eu sei que o Senhor está muito longe E talvez os que eu nem estejam vivendo Para quem você vai orar Minha irmãs É melhor fazer minha hora Diga para o meu irmão Não ora Não ora Porque Deus Ele não vai ouvir a sua oração Dessa forma Deus não vai ouvir a sua oração Sabe por que Tem muitos crentes Que não tem oração Respondida Porque Deus Não ouve Oração De crente O fracassado Não ouve Gente Você pode ficar muito finalizado Por isso que eu estou falando Mas Deus Ele não ouve Porque Deus Ele liberou Sobre a sua vida Uma unção De autoridade E você Precisa Orar Com autoridade Diga Eu preciso orar Com autoridade Eu preciso orar Com autoridade Deus Acorde No teu irmão De autoridade Amém 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 Autoridade A autoridade Gente Se você tem Uma enfermidade Você vai dizer Se Deus Eu agradeço Pela enfermidade Que o Senhor Me desse Deus Obrigado Porque o Senhor Está fazendo as coisas Se o Senhor Quiser me curar Ele não vai te curar Não vai te curar Porque essa É uma oração Que você deve fazer A oração Que você vai fazer É Senhor O Senhor É o médico Dos médicos E se eu Sou a sua filha O Senhor Pode me curar E eu Reindico Do céu A minha cura E eu declaro Que eu serei Curada Em nome de Jesus É assim Você tem que curar Minha irmã A situação Está difícil Em casa Financeiramente Você está Comendo pão Com zoiudo Arroz Com zoiudo Sabe o que Que eu sou Sabe o que eu sou Ovo Minha irmã É Aí você Senta a mesa Com a sua família Aí a mulher Preta aquela oração O filho Está dando Com o meu ovo Porque ovo Ovo frio Ouvido E as pessoas Estão ali Só tem arroz Ovo Farota Um alfacezinho Sem tomate E aí A mãe Começa E ela Oh Deus Me tricórdia Deus Deus É pouco Mas O que eu posso Fazer É o que o senhor Está dando Não é Deus Gente Imagina Deus no céu Orando Dizendo Gente Que isso Eu não ensinei Isso para você Eu me lembro Que no início Do meu casamento Eu e o pastor Passamos por Muitas crises E eu lembro Que ó Deus falava assim Para mim E com as suas filhas Não peça nada A ninguém Porque eu quero Tratar o caráter De vocês Eu quero ensinar Vocês A viverem Com abundância E também Na escassez Porque você Só prova Alguém Gente Você só conhece O coração De uma pessoa É no momento Da prova Aí você conhece O coração E o caráter Da pessoa Se a pessoa Tiver um caráter Ruim Ela Não passa Na prova Mas se ela tiver Um caráter Ajustado Ajustado Deus vai tratar Porque eu era Uma pessoa Muito murmuradora Eu murmurava muito E eu me lembro Que as vezes Eu ia Comer A noite Durinho Com salsinha Estilatada E chuchu Era minha comida Predileta Hoje eu não como Mais isso Gente Não como mais E aí Chuchu sim Mas salsinha Estilatada E aí Eu lembro Que o pastor Dizia assim Amor Agradeça Pela comida E eu olhava Para ele E dizia assim Eu nunca posso Agradecer Por isso Ele dizia Amor Agradeça a Deus E quanto mais Eu Não tinha Essa visão De que Deus Estava me colocando Na prova Mais escassez Eu vivi Entendeu? Então eu comecei A dar graça A Deus Eu dizia Deus Obrigada Porque hoje Tem arroz Feijão E sonho Muito obrigada Por esse Morte É de Deus Porque o Senhor Me deu E eu estou Muito feliz Com isso E Deus Então começou A me abençoar Começou A nos abençoar Porque ele Começou a entender Que nós estávamos Aprendendo Essa lição Queridos Nós precisamos Entender Que tudo aquilo Que nós passamos É somente Um tempo Diga Irmão Isso está passando Somente um tempo Diga Isso não vai durar Para sempre Diga para ele Isso não vai durar Para sempre Gente Isso não vai durar Para sempre Vai chegar um dia Em que você Vai ver O governo De Deus Estabelecido Sobre a sua vida Amém Querida Você vai ver Isso acontecer Na sua vida Porém você Precisa entender Que a sua oração Precisa ser A melhor A melhor oração Para ativar o céu Você precisa ensinar Isso para os seus filhos Pai Obrigada Por essa comida Obrigada Por essa fartura Obrigada Por esse boi quente Maravilhoso Deus Obrigada Por essa mesa farta Meu irmão Só tem uma garrafa d'água Arroz e feijado Mas você está profetizando Uma mesa farta Uma mesa repeta Cheia de carne Doce de carne Salada Fruta Você vai profetizar E Deus vai agir Amém Amém Vocês estão entendendo Amém Porque a estratégia do inimigo É inibir A sua oração Que você impede Da graça Da vontade Da misericórdia De Deus Chegar até você Quando você Está intimidada Por esse demônio Ele coloca Uma cobertura E ele impede Da sua mesa Chegar E todas as vezes Que você murmura Todas as vezes Que você reclama Ele impede É um muro É mais um pouquinho De cimento Que ele coloca Na laje espiritual Impedindo Da sua mesa Chegar até você Você precisa agradecer Pela sua casa Você precisa agradecer Pelos seus filhos Você precisa agradecer Pela sua cama Você precisa agradecer Pela sua bicicleta Se você não tem carro Você precisa agradecer Pelo seu carro Você precisa agradecer Pela sua igreja Você precisa agradecer Por tudo Que Deus tem te dado Porque quando você Agradece Deus Te honra Amém Amém Chegou pro tempo Então agradeça A Deus Pela minha vida Davi então Ele não olhou Pra quem ele era Ele olhou Para aquilo Que Deus Havia projetado Talvez hoje Você não tenha Com tanto abundância Mas eu quero declarar Sobre esta vida Que você terá Tanto 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 E você Vai receber De Deus Autoridade Para preparar Uma mesa Diante Dos seus inimigos E você vai servir Dos seus inimigos Porque Deus Vai te dar Essa autoridade Irmão Essa revelação É primeiro Quando nós lemos O salmo 23 Nós dizemos assim O Senhor Prepara O que? Essa revelação Desse texto É muito profunda Porque Sabe o que Deus Está dizendo? Que Ele Vai te dar Tanta prosperidade Tanta benção Que você vai Preparar uma mesa Ele Vai te dar Autoridade Para preparar Uma mesa E você Vai servir Os seus inimigos Que isso É pastora Irmão Você pode imaginar Aquelas pessoas Que sempre criticaram E tentaram Ritualizar você Dizendo que você Nunca seria capaz De romper Você vai abrir A porta Da outra casa E você vai dizer Hoje eu vou preparar Um banqueijo Para você E você vai preparar Um banqueijo Aquela mesa Farta Aquela casa Arrumada E você vai dizer Você pode comer Porque tudo isso Eu preparei Para você E você fez isso E você fez isso Com o seu Maior inimigo Naquela época Ramon estava Querendo matar E destruir Todos os judeus E ela então Prepara o banqueijo Para o rei E para aquele inimigo Ela prepara Todo o ambiente Ela serve Aquele homem E depois Ela libera O decreto Do céu Nós precisamos Entender isso Deus deseja Te dar autoridade Mas para que ele Te dê autoridade Você precisa entender Quem você é Diante de Deus Segunda coisa Que eu quero destacar Nesse texto Davi Ele tinha Um foco Diga comigo Davi Davi Ele tinha Um foco Um foco Diga Um foco Um foco Um objetivo A ser alcançado Um objetivo A ser alcançado Olha o que aconteceu No versículo 25 Acompanhe comigo No versículo 25 E diziam Os homens de Israel Visse aquele homem Que subiu Pois subiu Para afrontar a Israel Há de ser Pois Que o homem Que ferir O rei Diga comigo O rei Dará muita prosperidade Dará muita prosperidade E grande riqueza Grande riqueza E dará sua filha Dará sua filha E falar livre A casa do seu pai Israel A Bíblia diz Que o rei Saúl diz Quem lutar Contra agonias É rodar A minha filha Em casa minha Essa família Nunca mais Vai precisar Pagar imposto Imposto E eu mandar Muita riqueza Gente Preste atenção Você pode patinar Davi Quando ele ouviu aquilo Ele disse Opa O negócio ficou muito bom Agora eu vou lutar Imagina Eu vou ficar próximo E não vou casar Com a filha do rei E eu nunca mais Vou ter que pagar E eu vou ficar Não vou Não vou Bota A língua E isso Toda gente Foi o que aconteceu Davi Ele tinha O foco Sabe por que Muitas vezes Nós não conquistamos O que nós não temos O foco definido Sabe Então você precisa Em que dia Aquilo que você deseja Alcançar Algumas meninas dizem Pastora Eu quero Me casar Amém Se esse É o desejo Do teu coração Você precisa Investir Em você Para que você Mantenha o seu foco Definido E aí você Vem para a igreja E você Começa a orar Você olha Fechar O olho aberto Monitorando o ambiente E você Vai orar Dizendo Deus Envie Benços Para esse lugar Envie Benços Para esse lugar E Deus Então Vai criar Benção Para você Você não precisa Procurar Meu irmão Deus vai trazer A benção Para você Amém Se esse É o seu foco Você precisa Orar por isso Ah não Eu não quero Não Deixa que Deus Não Meu irmão Não é assim Não é assim Você precisa Ter um foco Pastor Eu quero abrir Uma empresa Eu quero ser empresário Amém Você quer ser empresário Em que rome Você quer ser empresário Em que área Aonde Aonde você vai atuar Você quer atuar Na economia Você quer atuar Na política Você quer atuar Na educação Você quer atuar Na saúde Você quer Atuar Nas artes Então Você precisa Ter um foco Definido Você precisa Se preparar Para isso Ah não Eu quero Você pensa que Vai cair De olho do céu Meu irmão Vai não Gente Não Vai cair De olho do céu Mas Deus Vai te dar Estratégia dos céus Para que você Seja muito próximo Quantos daqui Querem ser próximo Diga para o teu irmão Meu irmão Quando você enriquecer Você não pode se esquecer De mim Diga comigo então Um foco definido Diga foco definido Agora a terceira coisa Diga comigo Davi se lembrou Da proteção do senhor Olha o que diz o versículo 37 Diz-se mais Davi O senhor me livrou Das garras do leão E das garras luz Ele me livrará Da mão desse filisteu Então disse Saúdo Davi Vai O senhor Seja congelado Queridos Nós precisamos Nos lembrar Sempre Quem nós éramos Preste atenção Estou dizendo que você vai ficar Debaixo do espírito De acusação Não é isso? Você precisa se lembrar Da onde você saiu Você precisa se lembrar Da onde você veio O que Deus fez com você Até hoje Existem pessoas que se esquecem Ai Deus que abandonou Meu irmão Olha quantas coisas Deus fez com você Deus libertou você Deus trarou você Deus te deu um emprego Deus te deu uma família Deus te deu uma casa Deus te abençoando Deus te deu saúde Deus te deu alegria Você precisa se lembrar De tudo isso Davi Ele disse Para o rei Saul Eu não vou me esquecer De que um dia Deus me livrou do uso Ele me livrou do leão Eu lutei E venci a batalha Deus estava comigo Muitas vezes Nós nos esquecemos Daquilo que Deus fez por nós Nós dizemos assim Ah Deus não fez nada por mim Meu irmão Você era um bebeirão Você andava caindo Pelas ruas E Deus te livrou do alcoolismo Você fazia vergonha Nas festas Meu irmão Bebia tanto Ficava dançando Em cima da mesa Ficava rindo De nada Do nada Sem graça Era um macaco De auditório Quanto Quando você ria Que você é Deus te livrou disso E agora você me achatou Você anda de cara Serguida Quando você chega na festa Todo mundo olha Para você E diz O filho de um rei Esticou Amém Você não pode esquecer Eu estava conversando Com a Angela Essa semana Foi sábado Né Angela Para quem não sabe A Angela Ela viveu Durante 43 anos No homossexualismo Sabe o que você viveu 43 anos No homossexualismo Aqui fica de ver Para que todo mundo Faça a conhecer a Angela Eeeeeee Vamos dar uma honra Aplausos Bem, irmão, quando eu conhecia a Angela Angela tinha um cabelinho E já pegou assim o quebra Igual assim o quebra Não faz ficar mal o quebra O cabelinho da Angela Ele fazia o quebra Já era Angela Ela andava com o pochete E eu disse Meu Deus E ela descia assim Ô, pastor Ela andava assim Pastor Olha só Eu quero Jesus Mas eu tenho que me libertar Meu Deus E ela veio para a igreja Ela saía da igreja E pegava o cigarro E fumava E ela disse A pastora Desculpa, tá? Mas eu não fui de verta ainda E eu disse Angela Você quer Jesus? E ela disse Eu quero Jesus E eu disse Então Jesus Vai mudar sua vida E Jesus Mudou Aqui para a Angela Mudou E tem um maridão lindo Maravilhoso Fica de pé Baixão Olha que bonitão Obrigado Baixão Bonitão, né? Forte Saradão E o cheiro de Deus Ele faz a obra Acontece E eu lembro que eu falei Para a Angela A primeira coisa A Angela A primeira coisa Vamos comprar uma saia Para você Pastor Agora Não Vai dizer Não Vamos lá Uma saia Fique certinho Vamos fazer maquiagem Não Fazer escovinha No cabelo Não Pastor Esse negócio Vamos Gente Deus abençoou Tanto essa mulher Porque quando ela Ela se converteu Ela tinha muitas dívidas Ela devia muito Por causa do pecado Do vício Que ela vivia E eu disse Angela Deus vai mudar a tua vida Gente Hoje Angela É uma das pessoas Mais prósperas Dessa igreja Vocês sabem Deus Deu um carro zero Para ela No mês passado E eu falo Angela Imagina você andando De carro zero No paraíso Todo mundo dizendo Olha só o que deu a ser Da vida dessa mulher Olha só o que deu a ser Da vida dessa mulher E ela vai dizer E ela diz Foi o meu Deus Vocês estão entendendo Angela Nós não podemos Esquecer Que quem nós somos Não podemos Esquecer Porém Nós precisamos Entender aquilo Que Deus tem Para as nossas vidas Diga Deus tem o melhor Para a minha vida Diga Deus tem o melhor Para a minha vida Diga Ele não se esquece Ele não se esquece E ele jamais Vai se esquecer Jamais Vai se esquecer Você não pode Se esquecer Você não pode Esquecer Gente Tem gente Que se esquece Da libertação Que Deus deu Para o pai Para a mãe Tem gente Que é muito mal Para o vencido Deus opera Milagre Ah Se afasta De Deus Ah Obrigada Deus Valeu Gente Gente É o amor De Deus É a proteção De Deus Não podemos Esquecer Jamais Jamais Não podemos Esquecer Diga Eu não posso Esquecer Não posso Esquecer Em quarto lugar E para terminar Diga comigo Davi Davi Ele mudou Ele mudou O ambiente espiritual O ambiente espiritual Naquela situação Naquela situação Agora olha o que aconteceu No capítulo 17 Versículo 42 E olhando O Filisteu E vendo A Davi O desprezou Porque Davi Era moço Ruivo E de gentil aspecto Gente Davi Era para dizer Ele estava lutando Com um arranjo Um gigante Estava vindo Um garotinho Ruivo Bonitinho Com certeza Todo mundo dizia Você vai ser modelo Menino Você vai ser modelo Você é bonita E quando Golias Olhou para Davi Ele riu Olha só Olha só Foi você Que eles mandaram Não tinha outra coisa Melhor não Não tinha ninguém Melhor não Aí tá Aí Golias Começou A tentar Intimidar Davi Olha o que diz O versículo 43 Diz E foi O filho O filho De seu Davi Sonhou Um cão Para tu Vires a mim Com paus E o filho De seu Pelos Seus Deuses Amaldiçoou A Davi Começou aqui Então O duelo O duelo De palavras De decretos Vocês estão Acompanhando o texto? Estão acompanhando O que você está dizendo? Versículo 44 Diz que mais o filho Esqueceu a Davi Venha a mim E eu darei Na tua carne As aves de céus E as bestas do cão Eu fico imaginando Davi Olhando Golias Dizendo tudo isso Só que Davi Está aqui escurindo Dizendo Deus Me dê uma palavra Que vai intimidar Esse demônio Me dê uma palavra Que vai Desestruturar Esse demônio E a Bíblia Diz que Enquanto aquele Menininho Rolido Bonitinho Abriu a sua boca Meu irmão O que matou Golias Não foi Somente As pedrinhas Na funda De Davi Mas o que detonou Golias Foram os decretos Com autoridade Que fluíram De Davi Sabe quando você Vai matar O seu inimigo Quando você Liberar sobre ele Um decreto Do céu Para destruir O indomente Você pode Dar um aplauso Ao Senhor Davi Porém Diz seu Feliz Deus Tu Vem Também com espada E com lance E com escudo Porém Eu venho Eu venho Diante de ti Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus Dos exércitos De Israel A quem você Está confrontando É quem me trouxe Nesse lugar Meu irmão O negócio Já ficou preto Né? Já ficou esquisito Já ficou esquisito Demais Por quê? Aquele menininho Já tinha autoridade Nas palavras Olha Você está Subando Do Deus De Israel Ele me trouxe Até aqui Bolinhas É quem come Assustado E Davi Continuou Dizendo Hoje mesmo O Senhor Te entregará Na minha mão Eu vou Te ferir E vou tirar Sua cabeça E o corpo Eu vou Lançar Diante do arraial Dos filisteus Darei Hoje mesmo O restante Do seu corpo As aves Dos céus Gente Algo começou A crescer E ele diz mais Preste atenção E saberá Toda a congregação Que o Senhor Salva Diga comigo O Senhor Salva Diga O Senhor Salva O Senhor Salva Salva Ele diz mais Não com espada Nem com lança Porque o Senhor O Senhor É a guerra Ele é o Senhor Da guerra Ele me entregará Você Você Será entregue a mim Pelo Senhor Da guerra Preste atenção Eu não sei O que vocês Sabem bem Eu não sei Quais são As suas lutas Mas eu quero dizer Que nesta noite Deus deseja Te dar Autoridade Nossa Para nós Deus deseja Te dar Autoridade Para mudar O ambiente Familiar Para botar O ambiente Na sua Vida Financeira Você Vai Detentar Detente Dos céus Sobre A sua Vida Quinta-feira Eu não sabia Que eu ia pregar A vigília Eu fui Para participar Do ministério Para estar lá Com as bocinas Com o ministério De dança Mas eu não sabia Que eu ia pregar Infelizmente Israel não Poder E Angélica Simone Rafael Sandrinho Fizeram um ótimo Trabalho lá Deus usou Os quatro De forma muito especial E o pastor Diz pra mim Érica Você vai pregar Aí eu disse Você vai ver Cadê Eu não pico Não é? Então eu vou pregar Ele disse Sim, você vai pregar Eu falei Amor Porque a noite Referente Você pregar O ambiente Que você conhece Todo mundo Sabe? E eu prego Em muitas outras Vigrejas Mas Algo tentou Me intimidar Porque havia Alguns pastores Muitas Muitas Outras Denominações Naquele lugar Foi uma junta Alguiente Naquele lugar E eu falei Deus Olha só Eu não sei O que vai acontecer Mas eu só tenho Uma boa Fala por mim Fala Faça aquilo Que eu não posso Fazer E Deus fez Sabe por quê? Porque quando você Libera decretos De céus Sobre a sua vida Não há nada Que te peça De conquistar E eu quero dizer Que muitos aqui Ainda não estão Conquistando Porque não estão Compreendendo Acerca dos decretos De céus Eu quero Convidar você A ficar de pé Quero chamar O ministério De adoração E eu quero Que você Nessa noite Pegue a sua Bíblia Pegue a sua Bíblia E eu quero Que você Coloque ela Sobre a sua cabeça Isso Põe ela Sobre a sua A cabeça Vai assim Sobre a sua cabeça E diga Em nome De Jesus Eu declaro Sobre a minha Vida Que todas as promessas Todas as promessas Contidas Nesse livro Vão penetrar Em minha alma Vão penetrar Em meu espírito E quando eu Abrir a minha Boca A boca Vai fluir Com tanta Autoridade Que todos os remônios Principados E potestades Vão se Passar Porque é A minha Autoridade É a minha Autoridade A minha Autoridade É a minha Autoridade